Olha aí, pessoal, as uvaias. Essas uvaias aqui dá uma vez por ano. E agora começou. Vamos pegar umas aqui. Olha aqui. Uma beleza essas uvaias. Vou pegar mais uma aqui. Muito bom. Olha aqui. Olha aqui a cor dela. Cor. Meio laranjada. Vamos ver se tem mais alguma fácil aqui. Olha aqui. Esse é o tempo das uvaias. Aqui, olha. Ainda tem mais algumas ali em cima. Deixa eu ver se eu alcanço esta daqui. Espera aí. Não estou conseguindo passar. Espera aí. Caio. É, aqui, olha. Outra aqui. Outra aqui. Ótimo. Muito bem. Agora, fazer um suco de uvaia. Uma maravilha. Vitamina C. E isso, pela graça de Deus. Primavera chegou. Primavera chegou. Tchau, tchau.